Bom chevão, o vai da abração chegou Diferente do diferente de todos, o F5 dos paredões Alô meu parceiro Henrique da mídia, JRC de paredes, estilosa, esse é moral, ele tá com raio Mas hoje é domingão, dia de correr pelado, mijar dentro da piscina e beijar quem ganhou o tabaco Fica louco de loló, com macaximbo da paz, bota chifre na mulher e enganar o satanás Hoje é domingão, dia de correr pelado, mijar dentro da piscina e beijar quem ganhou o tabaco Fica louco de loló, com macaximbo da paz, bota chifre na mulher e enganar o satanás Domingão, domingão, que viva a perfeição, tem que botar pelada, deitada no meu colchão Domingão, domingão, que viva a curtição, tem cinco putas peladas, deitada no meu colchão Domingão, domingão, que viva a curtição, tem cinco putas peladas, deitada no meu colchão Tem cinco putas peladas, deitada no meu colchão Poxa, zanão, né, juzinho, novinha, é pressão Alô meu parceiro bruxo da zanthi Mas hoje é domingão, dia de correr pelado, meja dentro da piscina e beija quem ganhou o tabaco Fica louco de loló, com macaximbo da paz, bota chifre na mulher e enganar Mas hoje é domingão, dia de correr pelado, meja dentro da piscina e beija quem ganhou o tabaco Fica louco de loló, com macaximbo da paz, bota chifre na mulher e enganar o satanás Ô domingão, domingão, e viva a curtição, tem cinco puta pelada deitada no meu colchão Ô domingão, domingão, e viva a curtição, tem cinco puta pelada deitada no meu colchão Ô domingão, domingão, e viva a curtição, tem cinco puta pelada deitada no meu colchão Domingão, domingão, e viva a curtição, tem cinco puta pelada deitada no meu colchão A ONS Paredim e Paredão, Né Berçantzão, Tomate e Paredão Alô meu parceiro top, ICD de Samorão e tá com rei Galera do Rio Real Bahia, com língua solta do meu parceiro Pituba Alô, Natan Cidez, poxa Brasil, poxa, poxa Zoião